O lugar não podia ser outro. O hangar da base aérea nº 5, em Monte Real, acolheu a cerimónia de entrega dos F-16 à Roménia. Perante uma plateia preenchida, o Ministro da Defesa Nacional realçou a importância do dia para o reforço das relações bilaterais na área de defesa entre Portugal e a Roménia. Recorde-se que a cerimónia concretizou a primeira fase de entrega de seis dos doze F-16 que foram alienados pela Força Aérea Portuguesa à Roménia. Por sua vez, o chefe de Estado-Maior da Força Aérea relembrou os números que refletem a complexidade de todo o programa. Um dos momentos mais simbólicos da cerimónia foi entrega pelo Primeiro-Ministro, acompanhado pelo Ministro da Defesa Nacional ao Ministro da Defesa Romeno e um capacete de piloto dos caça F-16. Terminada a cerimónia, os F-16 ocuparam a placa apenas por mais uma noite, tendo no dia seguinte rumado a Bucaresto.